Essa é uma das obras abandonadas da transposição do São Francisco. Elas já custaram 3 bilhões e meio de reais. E aqui onde eu estou, já era pra estar passando água desde 2010. Mas a realidade é que a seca e a sede continuam a castigar quem luta pra tocar a vida. O governo federal gasta mal o dinheiro e o benefício não chega. O Brasil virou um cemitério de obras inacabadas e é isso que a gente precisa mudar. Eu sou Aécio Neves. Vamos conversar? Esse é o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Que vai trazer água pra quem precisa numa estiagem grave de mais de 5 anos. Ficamos muito felizes de ver que os equipamentos, as tubulações, as bombas que foram utilizadas no Tantareira agora estão servindo a população do interior de Ternambuco, da Paraíba e o Ministério da Integração Nacional. Ajudar o Brasil é nosso dever.